Programa JB, oferecimento Alhambra Móveis, modernidade e bom gosto, Liceu São Paulo, formando o futuro todo dia. Hospital Visão Laser, sua visão é o nosso sentido. E Invista Inteligência Imobiliária, a número 1 em compra e venda de imóveis usados em Santos. Fala JB, beleza? Bora lá falar sobre mais um tema ligado à saúde, bem-estar, qualidade de vida e exercício físico. Hoje a gente vai falar sobre exercício resistido muscular. Vamos solucionar a dúvida da galera, vamos falar sobre o que é a importância desse exercício e pra quem que serve? Começa! Bom, os exercícios resistidos musculares, ou seja, musculação, exercício pra ganhar força, ele serve exatamente pra isso. A gente sabe que as tarefas que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente com a idade, quando a gente vai ganhando idade, a gente vai fazendo com que a nossa musculatura fique mais fraca, a gente vai perdendo autonomia. E os exercícios de força, os exercícios com peso, vai fazendo com que você vá adquirindo essa força que com o tempo você vai perdendo. Ou seja, pessoas que carregam o filho muito tempo no colo, pessoas que carregam sacola pesada no supermercado, na feira, sobem lances de escada ou ficam muito tempo sentados no ambiente de trabalho, elas têm uma tendência a perder força e não só força, mas massa muscular. Então, os exercícios resistidos musculares servem pra você ganhar força, servem pra você ganhar resistência muscular, ou seja, deixar sua musculatura mais resistente, uma qualidade muscular maior, melhor, uma estética bacana também, o corpo fica mais bonito quando a musculatura tá mais resistente, mais bonita. E também vai servir bastante pra você melhorar o seu condicionamento físico, o desempenho no esporte, ou seja, quando você tem uma musculatura funcional, uma musculatura boa, você consegue melhorar o seu desempenho no esporte e também você consegue melhorar a sua composição corporal. Fala assim, poxa, mas como é que eu consigo melhorar minha composição corporal? Como é que eu consigo perder peso melhorando minha massa muscular? Quando a gente tem um volume muscular bom, a gente automaticamente, a gente acaba gastando mais calorias mesmo em repouso. É o que a gente chama de gasto calórico basal. Quando a gente tem mais músculo, a gente queima mais caloria em repouso e a gente consegue diminuir o percentual de gordura. Então, a partir do momento que você tem um trabalho bem orientado e acompanhado de musculação, de força, os seus resultados vão ser bons e você vai ter muito mais qualidade de vida. Quando a gente fala sobre isso, a gente também tem que mencionar, que eu acho que é muito importante, as mulheres com quadro de osteopenia, osteoporose, muitas delas é recomendado fazer exercícios de musculação, porque você melhora, você aumenta a sua densidade óssea. E também é muito comprovado cientificamente que crianças já podem começar a utilizar os exercícios resistidos para melhorar não só postura, mas também começar a melhorar as habilidades dentro do dia a dia delas, de qualidade de vida, mas também dentro do esporte. Aqui mesmo no estúdio, a gente tem crianças de 10, 9, 10, 11 anos de idade que já estão treinando com a gente. Então é isso, espero que você tenha gostado desse bloco, a gente falando sobre exercício resistido, que eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a se acostumar e você tiver essa prática, esse hábito de fazer exercício, a sua vida vai mudar. Valeu!